Então, um dos cuidados é sobre você tá molhando a sua mão na água antes de você tá mexendo, você tem que tá com a sua tesoura limpa, né, um lugar pra não passar nada pras suas orquídeas. E você aí que não é inscrito no canal, né, Belia, se inscreva, dá aquele like, compartilha o nosso conteúdo, aqui pra quem não conhece é a Isa, a Belinha, a Beli, né, que eu chamo ela de nega e também meu tesouro, é, o pacotinho, que é um presente de Deus. E eu chamo ela de doce de coco. Ela me chama doce de coco e eu sou a Lívia, gente. Então, vamos aqui pro nosso vídeo, né, que é cuidados com orquídea, como eu já tinha comentado aí, já tem, vou tá deixando aqui nos cards acima, aqui da tela do nosso vídeo, é, playlists aí organizada pra você estar vendo, mostrando também aí todos os nossos vídeos. E aqui, gente, um dos cuidados que a gente tem que ter primeiro aí é a água, que nem eu tinha falado, pra molhar a mão de vocês. Aqui, ó, a Isa acabou de colocar aqui, ó, a minha haste da minha flor, da floração da orquídea, ela estava caída. E as folhas também, isso, caída pra baixo. E as folhas também estavam caídas. Quando a gente, é, coloca, tirando aqui as folhinhas que caiu, gente, da palha que a Bely colocou lá, quando a gente coloca a haste, sobe a haste da floração, a nossa orquídea também, né, as folhas também agradecem, as raízes ficam em pé. Que nem eu já tinha falado pra vocês, precisa e necessito fazer aqui o substrato urgente, que tá pedindo socorro aqui as minhas raízes aí no vídeo anterior. Falei isso pra vocês e dei muitos outros, falei muito sobre outros cuidados aqui, porém, eu tô mostrando aqui fazendo esse com calma, né, que no vídeo eu fiz rápido lá. É, e agora a nossa floração tá aí de pé, coisa mais linda. Essa orquídea, Fane, eu não consigo falar esse nome, né, é Faneelopsis, mas enfim, a nossa orquídea tá aqui de pé. Tem a outra haste aqui, né, vindo aí, coisa mais linda. Essa também, gente, porém, eu não achei necessário, né, porque as folhas estão de pé, né, o que você vai tá precisando aí? É uma vareta, né, aqueles coisinhas pra pão, elástico, ou se não, vem uns, pode ser aquelas prisilinhas pequenininhas. Até uma própria criança pode fazer isso, por exemplo, a Bele vai fazer agora, molhou a mãozinha, Bele? Com a água geladinha, que a planta, gente, ela sente, viu? E aí aqui, ó, tem cordãozinhos aqui de palha mesmo. Se alguém cortar nosso braço, se a gente cortar a planta, é a mesma coisa. Olha essa haste aí de pé, linda, gente, a folha dela também lá. A dona G falou que parece artificial, de tão bonita que fica minhas orquídeas. E agora é essa roxinha aqui, que a Bele vai arrumar o paninho pra secar, Bele. Né, Belinha? Vai dar só uma arrumadinha. Tem que secar bem sequinha, gente. Não. É, tem que secar. Tem que secar. Tem que secar, mas tem que ficar molhadinha ainda também. gelada a mão, a mão vai tirar. Vamos lá. Eu já deixei aqui, ó, esse bambu aqui de pé, né? Já auxiliei, e ela já cortei, né, pra ela aqui. E agora ela vai tá fazendo, né, deixando a nossa haste aí de pé, gente, olha. Você vai, arruma bonitinho, delicado, tomar cuidado por causa das raízes. Tá bom, amor? Eu acho que eu quebrei. Não, quebrou não, é isso mesmo. Gente, aí, vocês pegam isso daqui. Quer que a mãe segure? Não, não precisa. Vocês pegam isso daqui. Cuidado, marca um pouquinho só mais pra baixo. Solta um pouquinho por causa da pétala. Pra baixo? É, só um pouquinho. Isso, por causa da pétala. Vai em cima. Não, aí você vai amarrar aqui em cima mesmo, onde a mamãe tá com o dedo. Isso, porque a... E outra, eu dou outro negócio. Vai mais pra cá. Sobe mais um pouquinho. Aí, pronto. Não muito perto da flor. Pronto. Quer que eu segure ou não precisa? Não precisa, não. Gente, aí você tem que amarra. Sobe ela, mais que ela tá folgada. Ela tá amarrando. Aí, devagar, não com muita força, né? Porque senão a planta sente. Uma vez, bem devagarzinho. Senão a planta pode sentir e ela pode morrer. Isso mesmo. E mais um, que é o último. Não é mesmo? Isso. Aí, agora eu vou cortar na tesoura. Deixa eu ver mais se ela tá bem firme. Se ela ficou firme. Ficou. E aí, a mamãe vai cortar na tesoura, que eu não posso mexer na tesoura. É. Gente, agora eu vou amarrar com isso aqui embaixo. Ela vai colocar outro na parte de baixo agora. Já cortei. Gente, é só enrolar. Tá? Não precisa enrolar. Isso. É, só dá uma enroladinha. Também. Isso, gente. É pra gente deixar ela em pé, ó. De pé. Né? E a folha também não sofre. Porque a folha, ela sofre. Ela cai muito se você não arrumar, né? Não cuidar. Então, pesa, machuca e ela pode vir morrer. Vem a órbita, sua orquídea. E é isso, ó. Pronto, gente. É isso. Esse é o vídeo de hoje aí. Uma das dicas aí, né? Sobre nossas orquídeas, que são as coisas mais lindas que Deus me deu. Eu fiz todas, mamãe. Foi. As dicas que você fez. Não, mamãe só fez uma. Essa daqui eu não achei necessária a branquinha. Essa daqui eu já tinha feito. Inclusive, fiz com o Vitor. Ele me ajudou. Faz sempre? Faz. Faz acho que uma semana ou mais. Só que aí, essa daqui já tava pedindo socorro. Porque ela já tem três rosas. Então, ela vai abrir as outras pétalas. Ela vai pesar mais ainda. Aí, a folha vai sofrer mais ainda. E a roxinha, a Beli fez hoje. E a branca. E é isso, gente. Dê um like nesse vídeo. Tchau, tchau. Super beijos. Tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Até uma criança pode participar. E ver a importância aí. Como é gostoso a gente ter planta e florir na nossa casa. Né? E no nosso quintal. E no mundo todo. Que a planta é muito importante, né? Tchau. O que vocês podem pendurar aqui? A orquídea, gente. Vocês tem que deixar no lugar onde ela gosta. Igual, ela não vai ficar aqui na mesa. Ela fica aqui de frente da minha janela. Vou pôr ela lá e vou gravar. E terminando o vídeo lá pra você estar vendo. A planta, ela gosta de... Eu não comentei isso no outro vídeo, viu? Em cuidados sobre orquídea. Porém, aqui o vídeo de hoje é como amarrar a haste da orquídea e cuidados de orquídea. De novo. Pra mim terminar de falar o que eu não falei. E o que eu não falei aí antes, no outro vídeo, é pra vocês... Não tá mudando a planta de vocês de lugar. Que ela gosta desse lugar, né? Onde você for pôr. E ali você não tira mais se você viu que as folhas ficou bonita, né? A rega dela eu comentei, que é de 10 a 15 dias. Vai depender do tempo. E não ter buchinhas no meio, no miolo da sua orquídea. Porque ela murcha, né? As que a minha sogra me deu. Essas três de cá foi minha sogrinha que me deu. E ela veio com buchas, elas estavam morrendo. E aí ela já deu mais já na segunda floração, já que ela me deu, gente. E por ano, viu? No ano. Essa daqui já é a terceira vez que tá florindo aí. Então, você imagina. Todo ano minhas plantas, minhas orquídeas, vem a floração, né? Florindo. E aí eu falei sobre a vitamina, a importância, né? A importância dos cuidados de estar molhando, de estar podando. E muito mais. E vou estar trazendo mais dicas aí aos pouquinhos. Nos últimos vídeos. Gente, eu sempre faço assim. Se eu achar uma plantinha na rua... A Béli cuida e traz pra casa. Eu traço, e aí eu molho ela, e eu pego... Essa semana ela plantou, planta comigo. Um copo e coloco água. Aí se ela crescer mais... Planta. Ela... A gente planta, né, mãe? É que ela tá viva, né? A fotossíntese. É isso aí, gente. Vou mostrar aqui agora. Mas às vezes eu cuido dela, e ela morre, e eu fico muito triste. É, mas é assim, o ciclo da vida, né? A gente tem que passar por esses momentos. Sempre a gente morre, a gente nunca... Nós vamos também chegar no nosso fim, né? No nosso ciclo. E vamos todos um dia ir ao céu, vamos morrer. É, e vou mostrar aqui a frente pra vocês verem onde ela fica e eu deixo ela lá. Olha, é aqui na entrada da minha porta, da casa, que eu coloco as minhas orquídeas. Agora elas já estão aí com as hastes arrumadas, junto com as outras plantas na entrada. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui em mais um vídeo, né? Hoje. E hoje vai ser sobre orquídeas, gente. Aí já tem um vídeo, né? Vou estar aqui mostrando pra vocês aqui um dos cuidados.